Mas que o governo fosse uma informação para o público, pode cumprir regras. O Ministério Saudita, na Organização Saudita Mundial, a Nessã mantém distância social, faz limão, notando a máscara, vai gerar o subsídio, pode prevê-lo morrer com a Covid-19, mas bem a realidade, a comunidade não beba a forma, lá a luta e a regra refere. A realidade acontece, e a suco comorou, suco manleuana, no suco fatuhada, comunidade viola regras, estado de emergência, tamba a mantém distância social, mas bem a forma, linha nebe narro, no besicmalo. O idaneja tudo que a comunidade, a consciência, pode cumprir regras, nebe antes, ne governo fosseayona. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, Xiemen.